8 horas e 37 minutos, a gente recebe agora convidado especial aqui no nosso estúdio. O comando da Polícia Militar de Votuporanga da nossa região passou por mudanças e a gente recebe o novo comandante, que na verdade já é bem conhecido aqui na cidade, Capitão André Navarrete. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham. Navarrete já foi o comandante aqui de Votuporanga, passou um tempo em Fernandópolis e agora está de volta. Quero começar te perguntando, Capitão, sobre as expectativas para esse retorno no comando aqui da Companhia de Votuporanga. A expectativa é muito boa, muito positiva, a gente está com foco principalmente na redução dos índices criminais, a gente tem uma secretaria nova, também um governo novo do Estado, e ele é muito voltado para a área de tecnologia, principalmente no empenho dos policiais militares, a utilização da tecnologia para empenho do policiamento, então isso para nós é muito bom. A gente tem ideias também da questão do monitoramento das estradas, das ruas, acessos do município, isso está em andamento, então a gente sabe que a Secretaria do Estado está investindo nisso, nós temos reuniões para verificar pontos a serem verificados com câmeras, nas entradas e saídas da cidade, então isso é muito positivo, algo que a gente gostaria de ter colocado há muito tempo atrás, em Votuporanga, porém a pandemia e outras questões interferiram, e agora a gente tem essa oportunidade, isso está em andamento, então a gente está muito otimista com relação a muitas questões para empenho do policiamento na cidade. Capitão, aproveitando esse gancho, então fala um pouco para a gente sobre os desafios e essas melhorias que você pretende trabalhar à frente novamente do comando da região. Bom, o desafio aqui em Votuporanga é sempre manter um índice baixo, que a gente já conta com esses índices muito abaixo do que nós temos em todo o Estado, e a nossa luta é para que isso se mantenha, e a gente busca reduzir cada vez mais, a gente sabe que está em um nível muito baixo, então é muito difícil. É uma briga muito grande e a gente tem que ser muito rápido nas ações para que isso não se descontrole. A nossa resposta no policiamento repressivo também está muito rápida, então nós temos uma resposta cada vez mais rápida. O comandante anterior, o capitão Pagotto, que é um excelente profissional, um grande amigo, ele também incentivou a questão da Força Tática, então deu um enfoque maior na questão da Força Tática nessa atuação, que foi muito positivo, então isso a gente vai manter, essa atuação mais focada do pessoal da Força Tática, e esses são os desafios que nós vamos ter aqui pela cidade. Capitão, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na polícia, para quem ainda não conhece, apesar de já ter passado um bom tempo aqui no comando da Polícia Militar de Votuporanga, mas conta um pouquinho da sua trajetória dentro da polícia para a gente. Eu entrei na corporação em 2003, no Barro Branco, pelo Barro Branco, me formei em 2006, quando eu me formei eu fui classificado no 28º, o batalhão que fica ali na cidade de Tiradentes, Parque do Carmo, Guaranax, uma região bem complicada de se trabalhar, lá eu tive o prazer de comandar a Força Tática, então naquela época eu fui comandando a Força Tática na região, do 28, foi uma excelente época para mim, foi um trabalho muito agradável de se fazer, tenho muitos amigos lá até hoje, e a partir de lá eu voltei para Rio Preto, eu vim para o 52º Batalhão, a sede era em Rio Preto, depois mudou para Mirassol, e eu acompanhei o batalhão até Mirassol, a gente fazia toda a região ali de Rio Preto, todas as cidades do entorno, lá eu trabalhei no setor de inteligência policial, então foram quase nove anos da minha carreira trabalhando no setor de inteligência policial, foi um trabalho muito bom, a gente teve muitos resultados positivos na área do CPI 5, então ocorrências muito boas, muito positivas. Depois, com a promoção para capitão, eu vim para Votoporanga, na época eu me mudei para a cidade antes ainda da promoção, porque eu pretendia permanecer pela cidade de Votoporanga, e aí com a promoção eu tive a honra de assumir o comando da cidade, na época era o coronel Dutra, que já foi para a natividade, e ele me confiou que é o município de Votoporanga, e eu fiquei muito contente, pelo período que eu trabalhei agora, contente também com o retorno. Capitão, e segurança nas escolas? Muito tem se falado sobre isso, é um tema muito debatido, a presença de policiais na porta das escolas, é um assunto ainda em discussão no nosso município, de que forma a APM trabalha nos arredores, na proximidade das escolas, para evitar situações de risco, e de que forma monitora e age diante de possíveis inúncias e casos suspeitos? Sim, a área escolar é uma prioridade nossa aqui, do batalhão e de todo o estado da Polícia Militar, o policiamento aqui, todo o policiamento que nós temos empenhado na cidade, ele tem um enfoque escolar também, então todos os policiais que aqui estão trabalhando hoje, eles têm esse enfoque escolar, nós temos aí atividade de gente, atividade delegada, que também são destacados alguns policiais, para que dê essa prioridade para a área escolar, então só fazem a área escolar, nós temos muitas escolas no município, e a gente busca abranger todas elas, através do policiamento. Nós temos o Serviço de Inteligência Policial, que acompanha tudo o que acontece, então nós temos um contato direto com as escolas, com os diretores, que às vezes passam algum problema, alguma novidade que esteja acontecendo, ou através do 190 também, por denúncias, ou até familiares, então assim, nós temos muitas informações do que ocorre nas escolas, e a gente está sempre monitorando. Quando é detectado algo anormal, algo que deva ser verificado, o policial faz contato, a gente faz até a condução, se for necessário, ao Distrito Policial, para que seja investigado isso através da Polícia Civil, para se verificar participantes, se tem outras pessoas envolvidas em determinada situação, que isso seja necessário, mas a nossa resposta é muito rápida. Os policiais aqui são treinados para atuarem em situações de risco, nesses ambientes, então o pessoal é muito bem preparado, e o enfoque escolar é prioridade. Então quando a gente tem uma ocorrência que envolve o ambiente escolar, é prioridade de atendimento. Então todos os policiais vão estar empenhados nesse atendimento. A gente está conversando ao vivo com o comandante da Polícia Militar em Votuporanga, Capitão André Navarrete, você pode participar com a gente, mandando sua pergunta, sua dúvida. Navarrete, ainda falando sobre essa questão da segurança nas escolas, é muito importante a gente falar sobre o envolvimento da família, né? Sim. Os pais que perceberem algum comportamento diferente, ou alguma coisa, é importante levar essa informação para a Polícia Militar? Às vezes o pai tem acesso a essa informação, e nem sabe o que fazer com isso. É importante esse auxílio entre escola, a polícia e a família estar envolvida também no comportamento desse adolescente, nessa ação preventiva, né? Sim, é muito importante, a gente teve até casos em que familiares que trouxeram, então assim, toda essa questão escolar trouxe uma preocupação dos pais e fez com que os pais observassem melhor os seus filhos. Então assim, a gente teve toda essa situação de risco, essa situação emergencial, e isso levou os pais a olharem melhor para o que seus filhos estão fazendo, o que eles estão acompanhando, que redes sociais eles estão frequentando. e a gente teve situações, sim, de pais procurarem a gente, informando conversas ou situações em que os filhos estavam envolvidos, e isso foi muito bom, né? A gente conseguiu atuar de uma forma preventiva nesses casos. Mas isso é muito importante, sim, a participação dos pais é essencial nessa questão de segurança escolar. Perfeito. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre vizinhança solidária. Eu lembro que o senhor veio aqui para dar uma entrevista para a gente, falando sobre o lançamento desse projeto, e como ele iria funcionar, esse patrulhamento preventivo na área rural. Qual que é a avaliação que você faz até agora desse trabalho realizado? É muito positivo, então assim, é um trabalho que está sendo feito, e esse registro que nós temos aí da área rural, através do Plus Code, que facilita muito a chegada da viatura ao local em que a gente tem a demanda, foi muito bom, está sendo muito positivo. A gente tem um tempo de resposta do empenho policial muito rápido, então, casos em que o crime está para ocorrer, a gente conseguiu evitar alguns delitos por conta dessa situação da vizinhança solidária rural, com o empenho do Plus Code, que a viatura chega muito rápido ao local. Nós tivemos crimes aí que, por vezes, não foi possível impedir, mas chegou imediatamente após o ocorrido, que foi importantíssimo na prisão dos autores, da coleta de informações, das prisões. Então, assim, para nós está sendo um programa essencial na área rural. Então, para quem mora na área rural, quem tem propriedade na área rural, pode se sentir muito amparado pela Polícia Militar, no atendimento e no tempo de resposta que nós temos aí no empenho da viatura policial. Então, esse programa aí é muito bom, é um excelente programa. A gente está tendo uma resposta muito positiva nessa questão. Muito bom. Para a gente encerrar, capitão, deixo aberto o microfone. O senhor é sempre muito elogiado pelos companheiros de farda e que trabalha muito essa questão da aproximação com a comunidade. Então, eu queria deixar aberto o microfone para você mandar um recado para toda a sociedade de Votupuranga, da região, para esse estreitamento de laços entre a Polícia Militar e a comunidade também. Sim, agradeço a todos. Espero corresponder à expectativa que o pessoal gerou. A gente está buscando trabalhar sempre valorizando o policial militar, então valorizando a qualidade do local de trabalho que ele tem para que ele corresponda a isso na rua, no tratamento com o cidadão de bem. A gente sabe que existe uma carência de certas áreas, principalmente na questão de perturbação do sossego. A gente sabe que é um problema no município, por vezes o pessoal vai trabalhar no outro dia. Nós temos essa questão e isso está sendo observado também. Então, a gente está ouvindo aí o pessoal dos bairros que estão trazendo essas questões. Então, é uma atenção que a gente vai dar também. E a gente vai buscar integrar o máximo possível da Polícia Militar com a comunidade. A gente já tem essa integração com outros órgãos, com a Polícia Civil, Ministério Público. Então, a gente já atua em conjunto. E com a comunidade também é importantíssimo que tenha participação, integração junto deles. Capitão, falei que era a última, mas recebemos participação dos nossos ouvintes. A Fernanda Ribeiro manda uma pergunta. se há previsão para o aumento do efetivo da Polícia Militar aqui em Votuporanga e também a questão de viaturas e pessoal. Tem essa previsão de aumento? Bom, a Secretaria do Estado está trabalhando nisso. A gente tem abertura de concursos agora para novos policiais. Então, a gente sabe que isso não é rápido, não é da noite para o dia. É um problema que veio também na época do Covid, que interromperam alguns cursos de formação. Então, assim, não é da noite para o dia que nós formamos os policiais e isso está sendo já visualizado pelo atual governo e eles estão abrindo concursos. A gente tem essa previsão, sim, mas não imediatamente. Então, imediatamente, a gente está empenhando esforços na área de tecnologia, em outras situações que estão auxiliando na distribuição eficiente do policiamento. Mas essa questão do efetivo, a gente vai ter esse retorno, mas não de forma imediata. Perfeito. A gente agradece muito a sua participação, deseja boa sorte no trabalho e a gente está sempre de portas abertas para receber a polícia militar, para falar sobre esse trabalho preventivo, que é tão importante ter essa comunicação direta com a população. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.